Concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, auxiliar de necropsia, dicas e informações, técnicas de estudos para você passar nesse concurso, para esse cargo. Segue as dicas, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, já deixa like aí, já deixa um comentário, vem comigo. Conte o teoria de qualidade, Rodrigo Marcelo aqui. Ó, é o seguinte, concurso vale a pena, concurso vai vir com tudo e só vai passar quem estiver de fato preparado ou preparado, certo? Você é homem, você é mulher. Ah, qual é a idade, Rodrigo? Ó, não tem limite de idade, certo? Assim, até tem, né? Mas olha, o público esperado para esse concurso vai ser até ali 63 anos, até 60 anos, certo? Então, eu acredito que você não tenha, pode ser que você tenha essa idade, né? O público ali, o máximo mesmo de idade deve ser isso aí, 60 anos, né? 63, por aí, tá bom? É, aí você pode estar falando assim, ah, mas já estou velho, para de inventar problema, para de inventar problema, nunca é tarde, nunca é tarde. Isso aqui, ó, cérebro, cérebro não envelhece não, para com isso, certo? Você tem capacidade, você sabe, vamos estudar, vamos fazer acontecer. Olha só, escolaridade, escolaridade fundamental completo, certo? O ensino fundamental completo que vai ser exigido. Rodrigo, eu não tenho fundamental completo, o fundamental completo é no dia da posse, é no dia da posse que você vai entregar. Ah, Rodrigo, mas vai ter muita gente com nível médio para fazer esse concurso, qual o problema? Qual o problema? Você está pensando nas pessoas, tem que pensar em você, certo? Tem que pensar em você, foque em você, bom? Ah, tem nível médio, pode participar? Claro que você pode, se você tem nível médio, você tem nível fundamental. Mesma coisa, se você tem nível superior, porque você tem nível médio, né? Então, pode participar, tá? Olha só, edital pequeno, vai ser o mesmo conteúdo, vai ser a banca, vai copiar e colar o conteúdo programático, certo? Vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. Não vai, não, vai ser a mesma coisa. Quem estiver estudando agora, via pré-edital, vai colher bons frutos. Pode mudar, Rodrigo, pode mudar, mas vai ser pouca coisa, vai ser pouca coisa, certo? Vai ser isso aqui. Você vai estudar o quê? Noções básicas de biologia e anatomia humanas, língua portuguesa e matemática. O edital pequenininho, o edital aqui, só isso aqui que você vai estudar no edital, eu estou vendo aqui, ó. Ó, menor que meu dedo. Menor que meu dedo, vou até dar um zoom aqui, ó. Aí, continua ainda, ó. Ó, do tamanho desse meu dedo aqui, ó, que você vai ter que estudar, só que assim, ó, caramba, pouca coisa. Então, o quê que você vai fazer? A disciplina de noções básicas de biologia e anatomia humanas, né? É, aí você vai ter que estudar a estrutura da célula, tipo de célula de reprodução celular. Onde você vai encontrar esse conteúdo? Você vai usar o Google. No Google, você vai conseguir encontrar assuntos sobre isso. Se você tem filho, filha, sobrinho, sobrinha, amigo, amigo, você pode pegar os livros da garotada aí, pode até estar estudando por eles. Que você vai encontrar esses assuntos. Claro, lá na matéria, né, de biologia, no livro de biologia. Pode pegar o livro, se estiver falando sobre esses assuntos aqui, ó. Tecido do corpo, tecidos fundamentais, né, tem aqui, ó, muscular, conjuntivo, nervoso. Isso aqui você acha em livro, livro de dados, você acha tudo isso, né? Músculo e ossos, o músculo e seu papel. É só pesquisar, copiou, colou, joga no Google, você pega seu livro didático, joga no YouTube, você consegue esses assuntos aqui. Na disciplina de biologia, noções básicas de biologia e anatomia humanos, estou vendo aqui que são, é, são oito temas que você vai ter que estudar. Pouca coisa, pouca coisa isso aqui, pouco tempo, se você fizer ciclo de estudos, você já vai voltar falando sobre isso, você consegue fechar esse edital fácil. A prova vai ser fácil, a prova não vai ser difícil, né, por isso que, aí, a prova vai ser fácil, né? Aí, o que vai acontecer? Você tem que ir com o espírito de gabaritar, tem que ir para acertar tudo, para a prova. A prova não vai estar puxada, não vai estar aquela prova, aquela prova difícil, não vai, a prova está muito tranquila. Mas, então, você tem que ir para, é, gabaritar a prova, né? Aí, o que acontece? Essa parte aqui de noções básicas de biologia e anatomia humanas, é o que você está fazendo no seu dia a dia, né? Então, você já vai ter que se ver na situação, estudando, já mentalizando como você já estivesse lá dentro, porque você vai, né, trabalhar com isso. É claro que na prática fica bem mais fácil, né? Que você vai ver ali, é, o cadáver, vai ver o cadáver, né? Então, é, você vai ter que se ver na situação, tá? Outra coisa aqui também, pensa direitinho, se é isso mesmo que você quer, vamos ser realistas, né? Porque tem pessoas que não gostam, né, de sangue, né? Não gostam de ver, é, cadáver, então não precisa nem estudar, que você vai ver isso no seu dia a dia. É claro que você vai, né, vai ter todo o equipamento, né, toda a estrutura, não vai ser nada assim de qualquer maneira, né? Mas assim, se você tem algum incômodo sobre essas coisas, né, nem estude, nem estude, tá bom? Então, pensa direitinho, tá? Esse vídeo aqui é pra, é, é voltado pras pessoas que realmente querem entrar na PSERG como auxiliar de necropsia ou de necrópsia, beleza? Então, pensa sobre isso direitinho. Então, vamos lá, é, então você faz isso, estuda um módulo aqui um dia, né, citologia um aqui, aí depois você vai pra língua portuguesa e estudar matemática. Eu recomendo você estudar as três matérias aí por dia, porque seu cérebro trabalha com muito mais eficiência, trabalha com muito mais eficiência. Mesmo que você não saiba nada, mesmo que você seja cru, mesmo que você não saiba nada, nada, nada. Se você fizer isso aos pouquinhos, vai conseguir colher bons frutos, beleza? Vai conseguir, vai por mim, vai conseguir, tá? Ah, Rodrigo, mas eu fui burro no colégio, fui burra no colégio, repeti de ano. E eu? Você acha que eu nunca repeti? Eu repeti também. E sou o primeiro colocado em concurso público na esfera federal. Hoje eu sou concursado. E aí? O que você me diz? Também repeti, tem um notas vermelhas, tem um zero no meu diploma de nível médio, né? Inteligência se aprende. Inteligência se aprende. É possível você aprender inteligência e dominar. E dominar qualquer assunto. Basta você querer. Eu consegui. Eu consegui, né? Então, e olha, eu não fui aquele aluno. Ah, olha, o aluno. Não fui. Não fui. Claro que no mundo dos concursos públicos, né? Comecei do zero também. Apanhei. Apoio ainda, que eu estudo ainda. Não foi fácil. Tem que estudar. Tem que estudar. Botar a mão na massa e fazer acontecer. Beleza? Vamos lá. Essa disciplina que eu adoro falar, né? Língua portuguesa. Tem que estar no sangue. Compreensão de texto, noções gramaticais, ortografia, emprego de letras, uso de maiúscula, separação silábica, abreviações, acentuação gráfica. Tem que dominar isso aqui. Tudo no YouTube você consegue encontrar. Ou livro didático. Conforme eu falei aqui. Pegar com parente, seu filho. Talvez seu filho tenha aí a disciplina. Tenha aí o livro dessa disciplina. E você não consegue enxergar isso. Né? Tem aí. Seu filho tem aí um livro bom. Talvez você comprou até esse livro aí. Do seu filho ou sua filha. Livro bom que já aborda todos esses assuntos aqui. Você não sabe. Pega direitinho aí. Tem esses assuntos. Você pode estar utilizando esses livros didáticos. Aí você pega seu caderno. Canetas. Fazer aí, ó. Seu resumo. E fazer questões. Certo? É botar a mão na massa. Beleza? Porque esses assuntos vão cair. Verbo, advérbio. Morfologia. Classe de palavras. São assuntos que a banca adora. E muita gente cai. Não são assuntos tão difíceis assim. Não é. Não é. Tá? Regência verbal, nominal. Noções de frase, período. Isso aqui são assuntos tranquilos. Tá? Noções de frase, período, oração. Assuntos tranquilos. Regência verbal e nominal. É um assunto meio extenso. Então você precisa dar um foco maior aí. Que cai em provas também. Tá? Uso da linguagem. Voz ativa, passiva e reflexiva. São assuntos tranquilos também. Não são assuntos tão puxados assim. Pontuações. Pontuação, né? E uso dos sinais. Pontuação. Tá? De língua portuguesa. E muitas questões. Lá no que concurso você consegue questões? Pense em concurso. Tem que fazer questões. Pega a prova anterior também. Tente resolver. Se você errar as questões, não chuta o balde. Porque errar é normal. Você acha que eu não erro? Eu acho que eu digo. Questões abertas. Erro questões e mesmo assim faço as provas. Beleza? Tem que fazer. Tem que fazer acontecer. E matemática, né? Não fique inventando problema. Ah, matemática. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo em matemática. Não dá. Estude. Estude no seu limite. Estude com calma. Com paciência. Porque o momento de estudar é agora. Tá? Números naturais. Racionais. Reais. Adição, subtração. Multiplicação. Óbvio que você vai treinar adição, subtração e multiplicação, né? E divisão na mão. Você não vai ficar pegando um calculador aí, não. Vamos parar, tá? Potenciação. Tem que saber. Radicais. Livros didáticos. Você consegue esses assuntos, tá? Divisibilidade. Né? Aí você pega ali divisibilidade por dois, né? Cinco, três. Tem que pegar os macetes, né? É, por, é, seis, né? MMC. Tem que estudar isso aí. MDC também. Equações do primeiro grau. Aqui só colocou a equação do primeiro grau. Preciso estudar a equação do segundo grau? Eu digo, não tô vendo aqui. Ah, tô vendo aqui sim. Equação de segundo grau, tô vendo aqui. Tem sim equação de segundo grau. Vamos estudar, vamos botar a mão na massa. Até porque esses assuntos de equações, você vai aproveitar em outros concursos. Então você não perde nada. Medidas, né? Tempo, comprimento, massa. Isso aqui você pega rápido também. Se você jogar no Google Images, você consegue ver ali as medidas. Só decorar, bem tranquilo. Geometria, sólidos, polígonos, círculos, proporcionalidade, congruência, semelhança, perímetro, né? Triângulos. E é isso. A prova é tranquila. A prova vai ser tranquila. Vai ser isso aqui. A banca, independente de qual será a banca, ela vai olhar pra esse edital aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. O que que faz Ctrl-C, Ctrl-V? Copiar e colar. Acabou. Vai ser isso aqui. Não tem mistério. Não tem mistério, tá? Estuda e aproveite essas disciplinas aí e faça acontecer, tá? Eu espero ter te ajudado. Bons estudos. Fico por aqui. Compartilha esse vídeo aí com geral. Compartilha no WhatsApp. Compartilha aí esse vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal. Bom, espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Se você quiser o melhor material pra auxiliar de necropsia, focado 100% pra isso, o concurso link tá na descrição desse vídeo. Material liberado pra download. Corra lá e confira. Esse é o melhor. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Tchau.